Olá pessoal, meu nome é Glenda, eu sou azotequimista aqui da Cidade da Criança e hoje eu vou estar passando para vocês sobre os tratamentos que são adotados durante o período em que caem as temperaturas aqui no Parque Ecológico. Durante o inverno, colocamos tapumes em alguns recintos para diminuir a incidência de ventos diretamente nos animais. Para algumas espécies, oferecemos cobertores, outras tem casinhas que servem de abrigo. Já no caso de alguns répteis, oferecemos uma acomodação com luz para ajudar no aquecimento e transferimos jabutis para a quarentena para ficarem em um local mais fechado. Já na alimentação, procuramos ofertar alimentos que forneçam energia de forma mais fácil para que seja realizada a nutrição e a termorregulação destes animais. Tudo impacta na vida animal. Se faz calor, precisamos de alimentos mais leves, com alto teor de água, oferecemos aspersores para diminuir o calor dos animais, tiramos os tapumes para o ambiente ficar mais ventilado, em caso de chuva ou frio, fechamos os todos para a proteção dos animais, aumentamos o aporte calórico na alimentação com coco, amendoim, cassino do pará, mel, beterraba, batata doce, entre outros alimentos. Precisamos levar em conta sempre inúmeros fatores para proporcionar uma dieta e acomodação adequada aos animais cativos, garantindo sempre o bem-estar dos mesmos. Para acompanhar mais sobre o nosso trabalho no Hospital Veterinário da Cidade da Criança, acesse as nossas redes sociais Cidade da Criança e embarque nessa diversão.